O Banco de Cidade desta segunda-feira está de volta e Santa Catarina registrou aumento na arrecadação no mês de outubro. Os dados são da Secretaria Estadual da Fazenda e indicam um crescimento de quase 18% em relação ao outubro de 2019. Em outubro, o Estado fechou com arrecadação de R$ 2,790,00 milhões, crescimento de 17,8% em relação ao mesmo mês de 2019. Somente com o ICMS, Santa Catarina arrecadou R$ 2,2 bilhões, crescimento de 18,1% diante de outubro do ano passado. De acordo com a Secretaria Estadual da Fazenda, o resultado faz com que Santa Catarina recupere as perdas acumuladas entre março e junho por causa da pandemia. A redução do ICMS de 17% para 12% entre contribuintes, aliada à retomada de diversos setores da economia, ajudam a explicar os números positivos. Hora de saber como vai ficar o tempo nesta terça-feira em todo o Estado. Veja a previsão no Banco de Cidade. O dia vai ser de sol e poucas nuvens pela manhã. À tarde, a nebulocidade aumenta e tem previsão para pancadas isoladas de chuva no Estado. As temperaturas vão estar em rápida elevação em todas as regiões. Na capital, mínima de 17 e máxima de 27 graus. Em Joinville, 17 de mínima e 27 de máxima. Em Lages, variação entre 6 e 24. E em Chapecó, mínima de 12 e máxima de 26 graus. Começaram as obras de revitalização de um dos principais pontos turísticos de Florianópolis, a Avenida das Rendeiras, na Lagoa da Conceição, no leste da ilha. A revitalização da Avenida das Rendeiras gera um pedido antigo da comunidade. A ordem de serviço foi assinada na segunda-feira, dia 19 de outubro. E os trabalhos começaram, de fato, essa semana. A ideia é que a Avenida das Rendeiras ganhe uma cara totalmente nova. E essa transformação já está acontecendo. Os paralelepípedos vão ser substituídos. E também deve ser criada uma ciclovia ao longo de toda a avenida, chegando até o terminal de ônibus da Lagoa. As vagas de estacionamento também devem sofrer alterações. No novo projeto, elas vão passar para o outro lado da rua, em frente ao comércio. Vamos retirar todas as lajotas, colocar, fazer tudo em paver, vamos fazer ciclovias em concreto, ou seja, vai ser possível usar não só para bicicleta, mas também para roller, também para skate, pessoal transitar por ali, que muitos vão de skate para a praia. Vamos ter, vamos ali, vamos revitalizar e toda a parte dos decks. E nós estamos fazendo todo o possível para trabalhar de agora na pista até o dia 20 de dezembro. Do dia 20 de dezembro até o dia 4 de janeiro, nós vamos paralisar a obra nessa época. E depois, em janeiro, vamos trabalhar basicamente nos decks. Se não houver transtorno, mexemos também na pavimentação, senão nós vamos basicamente trabalhar nos decks e na parte da ciclovia. Esse é o projeto de como a obra deve ficar após a sua conclusão. Uma mudança importante para a região vai ser em relação à mobilidade, principalmente para quem utiliza transporte coletivo e bicicleta. Mobilidade é uma soma de situações, então a gente tem que oferecer outras oportunidades do que somente o automóvel. A própria regulamentação e organização das vagas que a gente vai deixar, diminuindo um pouco elas, mas dando mais espaço para pessoas, vai gerar também um paradigma novo que a gente acredita que vai mudar a mobilidade também para um sentido melhor. Durante esse período, o trânsito da região pode sofrer algumas alterações. Por isso, quem frequenta a avenida deve ficar atento. Tivemos problemas ontem no local, onde a empresa desavisadamente fechou duas pistas e isso não vai mais acontecer. Nós vamos deixar sempre uma pista que vai e outra pista que vem. Nesse primeiro momento, vamos trabalhar na parte do estacionamento. Já estamos trabalhando na parte do estacionamento dos carros, mais na parte do mar. E nessa parte nós queremos tirar todo o pavimento e já recolocar através de pêveo e na sequência vamos fazer sempre desta forma. As obras começaram agora, em outubro, e devem seguir até o mês de fevereiro. Então, no começo de 2021, a Avenida das Rendeiras já deve estar com um visual completamente novo. Um homem foi preso em flagrante durante o fim de semana em modelo no oeste do estado. A prisão foi efetuada pela Polícia Civil. Policiais da Divisão de Investigação Criminal de Chapecó e da Delegacia de Modelo fizeram a prisão do homem de 28 anos que chegou na cidade em um caminhão carregado com 40 quilos de maconha, escondidos em malas. O entorpecente veio do Paraná para ser distribuído no oeste do estado. E ainda na região oeste, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 240 quilos de maconha e 1 quilo de skank na SC-350. Foi no município de Água Doce. Dois veículos fugiram da fiscalização dos policiais rodoviários federais na BR-153 e foram pela SC-350 em direção a Caçador. A PRF avisou a Polícia Militar que tentou abordar os carros. Houve perseguição até que um dos veículos capotou. O motorista de 24 anos morreu no local. Dentro do carro estavam os 240 quilos de maconha e 1 quilo de skank. O veículo era roubado e tinha placas falsas. O outro carro conseguiu fugir. A partir de amanhã, moradores de Palhoça e região vão ter à disposição um novo espaço para atendimento e confecção de carteiras de identidade. É a nova unidade do Instituto Geral de Perícias no Shopping Via Catarina. O espaço foi cedido sem custo pelo shopping para o IGP atender moradores de Palhoça e região metropolitana. Assim que a unidade começar a funcionar, o sistema de agendamento vai estar disponível. Os atendimentos presenciais vão ocorrer entre 10 da manhã e 6 da tarde para quem fez o agendamento no endereço igp.sc.gov.br. A seguir tem a esporte no Bande Cidade com os gols do fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. E veja ainda, família do Alto Vale do Itajaí constrói biodigestor de baixo custo. Importante equipamento para quem quer economizar no campo. Já voltamos. A continuidade do Itajaí constrói biodigestor de baixo custo.